E aí, rapaziada, tranquilo, mano Davi aqui na área pra mais um vídeo de Fortnite Tá, galera? Acabei de voltar aqui de viagem Então os vídeos de Fortnite vão voltar Rapaziada, eu vi aqui que os campeonatos dessa Seis vão foram anunciados, test cups e tal, ok? O campeonato do Flakes Apareceu aqui hoje também Ou ontem, eu lembro, mas Rapaziada, então eu vou estar mostrando aí todos esses campeonatos Que chegou, inclusive uma novidade Aí pra galera que curte jogar Hype Night, guys Tem uma novidade muito top, então vamos lá Eu vou enrolar muito, aqui ó Temos o campeonato da sezão passada E aqui pra começar temos o campeonato aqui Do Flakes, aí ó, né, vamos ter Daqui 4 dias um campeonato do Weirigame Sol, tá? Que é aquele modo do Buga, sabe? Que é tipo um endgame de 60 pessoas Então vai ter ele Sol e Trio, o Sol vai sair no dia 1, tá? De outubro e o O trio vai ser dia 2, tá? Então é a primeira rodada que é aberta Acho que não precisa pegar ponto na arena do Weirigame, que não é medo do Buga É só jogar mesmo a primeira qualificatória E aqui temos a Cat Camp Sol, tá rapaziada? Que é ir pra Liga dos Campeões Eu não sei por que ela não tá liberada pra mim Tá? Porque eu sou Dizenta, só que eu tenho pouco ponto Mas enfim Temos aqui também o campeonato do trio, tá rapaziada? Que são os campeões por fama Eles vão ter aqui normalmente Porém aí a novidade É que teremos campeonato De segunda por fama E de sexta É Dupla, ok? Isso é muito legal Porque eu até falei na sezão passada Que mano, eu achava que tipo É, não tava tendo tanto camp mais Tá ligado? E É Tipo Só em segunda que eu jogava camp Agora Então Meio que ficaria no lugar do salve de Fortnite Vamos dizer assim Você que é de V8 Rapaziada Que não joga o camp Por fama trio, né? Porque tem a Cat Camp É Tem Vai ter esse camp aqui pra jogar Então Novidades aqui Campeonato Weirigame E foi de 4 Cup Que nós já sabíamos Então esses campeonatos aqui Weirigame Teremos solo e trio É que a Cat Camp ainda continua Normal Campeonato por fama aí Campeonato por grana O Camp do fama ainda Pro dos competidores É Tem que pegar de V2 Tá rapaziada Acho que não precisava antes Agora precisa Pelo menos pegar de V2 Aqui nessa E Aqui provavelmente dos campeões Tá rapaziada Deixa eu ver aqui É Não aparece Mas provavelmente dos campeões Então aqui Não muda muita coisa A novidade mesmo É que vai ter Camp do Tá rapaziada Então eu procuro aí Depois eu vou falar aí Mas eu procuro o do Pra camp do fama E é isso Tá rapaziada Vai ter então aí Toda sexta Pelo que parece E esses são os novos Camps Então temos essa novidade De campeonato por fama Dupla Ok galera Ai Foi mal galera Mas o vídeo vai ficando por aqui Ai Até casguei aqui Meu Deus Mas é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Não se esqueça Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha o seu vídeo Só o farô E É Eu travei tudo Tchau rapaziada Tchau 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 Tchau